Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje você irá conhecer a história do eletrizante Maxwell Dillon, o supervilão Electro. O Electro surgiu na revista The Amazing Spider-Man nº 9, de 1963, onde foi contada a sua história de origem. Maxwell Dillon era um eletricista que trabalhava com manutenção de fios de alta tensão. Num dia, em seu trabalho, ele subiu até o topo de um poste para conseguir resgatar um colega também eletricista que ficou pendurado, quando de repente o impossível acontece e ele é atingido por uma intensa descarga de energia. Curiosamente, Maxwell acaba sobrevivendo a essa experiência, sem nenhuma sequela, e ainda faz uma feliz descoberta. Agora, seu corpo era capaz de conduzir eletricidade com uma facilidade absurda, e além disso, aquela carga fez com que agora ele tivesse energia suficiente tanto para lançar rajadas de eletricidade, ou até mesmo para poder controlar quaisquer dispositivos eletrônicos. Entretanto, o nosso personagem funcionava como uma verdadeira bateria de energia, e assim, o seu poder não era ilimitado, fazendo com que para ele estar em seu potencial máximo em uma batalha, ele precisasse se recarregar. Para isso, ele roubou bobinas de Tejla das indústrias Stark, conseguindo dessa forma ter energia suficiente para se recarregar e poder destruir toda uma cidade. Com suas novas habilidades, Maxwell decide então entrar na vida do crime, e obter fortuna causando caos na cidade de Nova York, roubando diversos bancos. E dessa forma, ele cria um exoesqueleto que o ajudava a conduzir a sua energia, além de um traje colorido, adotando o codinome de Electro, o mestre da eletricidade. Iniciando a sua carreira como supervilão, Maxwell se especializou a realizar roubos a bancos e a carros forte, acumulando cada vez mais dinheiro. Em um de seus roubos, ele acabou assaltando o banco de Nova York, no dia que JJ Jameson, o editor-chefe do jornal Clarim Diário, estava no local. Assustado com aquela elétrica ameaça, Jameson fica mais surpreso ainda quando Electro chama pelo seu nome, e foge do local, escalando as paredes de um prédio de segurança. Tentando entender como o vilão sabia o seu nome, Jameson junta as peças do quebra-cabeça e consegue, finalmente, desvendar a identidade do Electro. Ele era, na realidade, o Homem-Aranha, que estava se disfarçando para poder cometer crimes porque ele era um falso herói. Sinceramente, essa premissa é meio absurda, já que o Jameson aparece toda hora na cidade, tem vários posters dele, então qualquer pessoa saberia que ele é o JJ Jameson. E não só o Homem-Aranha sabia que ele era o JJ Jameson. Mas, enfim, a notícia chega até Peter Parker, que fica imensamente irritado ao descobrir que estão ligando o Homem-Aranha ao Electro, sem motivo nenhum. Assim, o nosso jovem fotógrafo vai até o Clarim Diário, onde conversa com seu chefe, JJ Jameson, que diz que o Homem-Aranha é uma ameaça e pede fotos do Homem-Aranha. Eu quero fotos do Homem-Aranha na minha mesa agora, Parker! Peter, então obrigado a sair logo do local e coloca o seu traje heróico e vai por aí se balançando pelos prédios da cidade, quando finalmente encontra o Electro. Posicionando sua câmera em uma posição estratégica para conseguir tirar fotos, o herói entra em combate contra o vilão, mas é rapidamente derrotado com uma imensa descarga de energia. Derrotado, Peter tem que levar as suas fotos para a Jameson, pois precisava do dinheiro para a tia May. Entretanto, as imagens da derrota humilhante do Homem-Aranha são vistas por JJ Jameson como provas de que o Electro era na realidade o Homem-Aranha, já que Peter não conseguiu fotografar os dois personagens juntos no mesmo local. Enquanto isso, Electro ataca novamente, dessa vez utilizando sua rajada de energia para abrir um buraco na penitenciária, e assim incitar uma rebelião generalizada no presídio entre presos, fugitivos e os guardas. Com o caos instalado por Electro, o Homem-Aranha é obrigado a agir e surge para salvar o dia, começando a lutar contra os presos para tentar conter a rebelião, indo direto ao encontro do causador de toda a confusão, o Electro. Assim, um intenso e árduo combate se inicia. Electro tenta atacar em cheio o Homem-Aranha, mas dessa vez o herói estava pronto para lutar contra aquela ameaça elétrica, atacando ele com botas e luvas de borracha, estando agora perfeitamente isolado contra suas descargas de energia. Sem conseguir ferir o escalador de paredes com seu poder, o Electro acaba sendo derrotado em combate, quando o Homem-Aranha usa uma banqueira de bombeiro para lançar água no Electro, dando tempo suficiente para nocautear o vilão e levá-lo direto para a cadeia. Com um dia salvo mais uma vez pelo Homem-Aranha, Peter leva as fotos do combate entre Electro e Homem-Aranha para JJ Jameson, que fica surpreso em saber que eles não eram na realidade a mesma pessoa. Dessa forma, ele é obrigado a publicar as novas imagens, admitindo o equívoco, mantendo o status do teioso como o grande amigão da vizinhança. Derrotado pelo Homem-Aranha, Electro passa a nutrir um gigantesco ódio pelo herói, e por conta disso, eles se aliam aos supervilões Mistério, Doutor Octopus, Abutre, Homem de Areia e Craven, o Caçador, para juntos conseguirem ter uma chance de dar um fim ao escalador de paredes. Se sozinhos eles já causavam, imaginem todos juntos, pois agora eles teriam uma chance maior de derrotar o Homem-Aranha. E nesse momento, surge a equipe de supervilões conhecida como o Seisteto Sinistro. Atacando o Homem-Aranha em um ataque coordenado, um a um cada membro do Seisteto acaba sendo derrotado pelo herói, e nem os poderes de Electro foram suficientes para derrotar o escalador de paredes, que agora contava com um novo traje, completamente isolado contra energia elétrica, e assim, conseguiu com facilidade, derrotar o nosso vilão de hoje. Entretanto, essa não seria a última aparição do Electro, que voltaria em outras ocasiões a atrapalhar a vida do Homem-Aranha e de outros heróis, como por exemplo, na vez em que lutou contra o herói de House Kitten, o Demolidor, o Homem Sem Medo. Um intenso combate atravado entre o herói e o vilão, e mesmo sem possuir nenhuma das habilidades do amigão da vizinhança, o Demolidor também prova que é espetacular, conseguindo derrotar a ameaça de Electro. Sendo um dos vilões mais conhecidos do Homem-Aranha, o Electro possui a habilidade de lançar rajadas de eletricidade, e ainda pode controlar dispositivos eletrônicos, fazendo dele um gigantesco problema a ser combatido pelo nosso teioso. Aparecendo em algumas mídias, o Electro está presente no desenho Homem-Aranha Série Animada, e também está presente no filme O Espetacular Homem-Aranha 2, a ameaça de Electro, com seu visual dessa vez sendo inspirado na versão do Universo Ultimate da Marvel. No Universo Ultimate, o Electro é ainda mais poderoso, tendo sido criado após um experimento realizado por Jocelyn Hammer, o inventor antagonista nos quadrinhos do Homem de Ferro Tony Stark. Como resultado dessa experiência, Maxwell agora poderia controlar energia, e também criar energia, da forma que desejasse, não funcionando mais como uma bateria, mas sim como uma fonte de poder elétrico inesgotável, tornando-se um oponente ainda mais perigoso, e uma ameaça a ser enfrentada pelo Homem-Aranha, e até mesmo por outros heróis. Recentemente, Maxwell Dillon foi substituído quando Francine Frye assumiu o posto como Electro, cometendo crimes contra a cidade, e atrapalhando a vida do amigão da vizinhança, conforme mostrado na revista Amazing Spider-Man Vol. 4, nº 17, de 2016. Mas e você, jovem herói? Acha o Electro um dos vilões mais legais do Homem-Aranha? Então deixa por favor um like nesse vídeo, se inscreve em nosso canal, e torne-se você também um herói de hoje! E esse cara plush! Eu já fiz vídeos de outros vilões do Homem-Aranha, e você pode conferir clicando nessa playlist, que tá aparecendo agora na sua tela. E você pode conferir o Homem-Aranha,